Vou fazer o exercício número 9 do Enem, que é a das fases da lua. Ele fala que quando está na fase cheia, lua cheia, ele nasce por volta das 18 horas e se põe por volta das 6 horas. E no inverso, na fase nova, ele nasce às 6 horas e se põe às 18 horas. E aí ele fala que na crescente e minguante, ela nasce e se põe em horários intermediários. E aí ele dá a figura de uma lua e pergunta qual é o horário do ponto mais alto de sua trajetória. Primeira coisa, pela imagem não dá pra gente saber se é uma lua minguante ou se é uma lua crescente. Então, não é pela figura que a gente vai saber responder esse exercício. Eu fiz aqui, coloquei aqui. Então, a lua cheia, ela nasce às 18, se põe às 6, a nova nasce às 6 e se põe às 18 horas. Uma coisa que tem que saber é as fases da lua, né? Tipo, que depois da cheia vem a minguante, depois a nova e depois a crescente. E aí eu coloquei aqui, ela nasce, então a lua cheia nasce às 18, a lua nova nasce às 6 e ela se põe. A lua cheia se põe às 6 e a lua nova se põe às 18 horas. Como ele fala, nas fases crescente e minguante, ela nasce e se põe em horários intermediários. Então, eu vou ter que descobrir qual é o horário intermediário de cada um desses aqui, ó. Então, das 18 até às 6 horas da manhã, são 12 horas. Então, o que a gente vai fazer? Pega essas 12 horas de diferença, divide por 2, que dá 6, e soma com os 18. Então, esse daqui, ó, vai ser às 0 horas, à meia-noite, né? É bem na metade do intervalo desses dois. Então, daqui pra cá você tem 6 horas, daqui pra cá você também tem 6 horas. Consequentemente, daqui pra cá ele também vai ter mais 6 horas, que vai ser 12 horas. E aí, desse pra esse aumenta 6 e assim vai, sempre de 6 em 6. Aqui vai ser a mesma coisa, ele se põe às 6 aqui, se põe às 18 horas aqui. Então, nesse daqui vai ser às 12 horas. E aqui vai ser às 0 horas. Então, eu tenho aqui, ó. A lua minguante nasce às 6 horas e se põe a meio-dia. E a lua crescente nasce ao meio-dia e se põe às 0 horas. E aí, a partir disso, você tem que analisar, né, as alternativas. E aí, a outra coisa, ele fala que é no ponto mais alto de sua trajetória. Então, ó, vamos analisar primeiro, por exemplo, o ponto mais alto da minguante. Se ela nasce às 0 horas e se põe ao meio-dia, o ponto mais alto vai ser o quê? Às 6 horas da manhã. Exatamente a metade do tempo que ela demora pra nascer até se pôr. Pra crescente, como ela nasce ao meio-dia e se põe às 0 horas, então, às 18 horas vai ser o momento que ele vai estar no seu ponto mais alto da trajetória. Esse é o ponto mais baixo, esse é o ponto mais baixo, então, seria mais ou menos algo parecido com isso, ó. Ele nasce aqui às 0 horas, aqui vai ser às 6 horas e aqui ele se põe às 12 horas, né, mais ou menos. E aí, se você olhar lá nas alternativas, você tem A, meia-noite. Lembrando, então, vai ser o quê? Ou às 6 horas da manhã ou às 6 horas da tarde, né, às 18 horas. Na A, meia-noite, não é. B, 3 horas da madrugada, não é. C, 9 horas da manhã, também não é. D, meio-dia, também não é. E letra E, 6 horas da tarde, que é esse cara aqui, ó. Então, aquela lua ali diz respeito a uma lua crescente e o ponto mais alto vai ser às 6 horas da tarde, às 18 horas. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E, às 6 da tarde, às 18 horas.